Aí vai render. Apertei, fiz um Embrusher, apertei, subi e prendi, porque a grave... Não, mano, aí você tá de brincadeira, né? Não, não. Estamos aqui em mais um Obby. Ah, Obby, aquele jogo que eu sou muito bom, muito bom mesmo, Deus tá vendo. Então, agora, eu tô aqui num Obby que eu tenho que desenhar, é isso mesmo? Então, desenhar, eu tenho que desenhar o meu caminho, possivelmente. Bora testar. Deixa o like e se inscreve, senão a sua mão vai cair. Obrigado. Ué, gente, entrei no tutorial. Então eu entro, e aqui, desenhar, e aqui, ixi, acabou, acabou a tinta. Ah, legal, legal, gostei da ideia, a ideia é muito boa. Ué, mas... Ah, tá, a tinta não é aqui, a tinta não é aqui, é aqui. Aí, quando eu clico aqui, aí tem uma tinta. Eu vou fazer meio alta. Ah, não, tem um... tem um pequeno... Vixe! Mas, peraí. Ah, mas não dá, nem ferraram. Vamos ver, vamos ver. Ah, não, não dá. Pera. Não, onde é que eu tava? Pera, vamos lá, desenhar, limpar. Então eu posso fazer picadinho. Entendi, então, um pouco aqui, um pouco aqui. Ah, eu posso fracionar, gente, não precisa ser linha reta, posso fracionar. Ah, mas eu acho que eu exagerei. Eu exagerei. No fracionar. Aí, foi, 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 foi. Tem gente voando aqui, gente, misericórdia. Então tá, já que eu sei... Gravidade ativada, olha lá. Gravidade ativada. Again. Então vamos lá. Aí, tá aparecendo aquele joguinho de celular. Aí é bom, hein? Aí é bom. Vamos lá, galera. Sempre que vocês quiserem jogar comigo, basta me seguir no Roblox. Lá no meu perfil vai mostrar o nome do jogo. É igual vocês fazem pra jogar com seus colegas, não muda nada, galera. Tá, já entendi, aqui tem que ser só um. Só um pouquinho. Play. Oi, não! Meu Deus, eu não sabia que ele... Um direcional, como é que eu vou saber que um direcional é um ícone de pulamento? Ah, fi da mãe. Tá, desenhar. Vamos fazer um... Gostei, gostei do jogo, hein, mano? É bem estratégia, parkourariada. Um desafio, o primeiro desafio aqui. Vamos ver. Ah, mas eu posso fazer, então, uma coisa pra ficar no alto e esperar... Vamos ver, não sei o que vai acontecer. Ah, lá, tá vindo. Tá. Ai, caramba, eu devia ter feito mais! Foi, consegui. Da pior maneira possível. Hum... Ah, mas eu consigo ver, né, os bloquinhos, então deixa. Então, uma plataforma aqui. Outra plataforma aqui. Outra aqui. Aí eu vou pular pra cá, pra cá, e aí vai, né? Ah, até sobrou. Então, vamos aumentar a plataforma. Vamos fazer um degrauzinho. Aumentar essa. Aumentar. Aumentar. Aqui só pra garantir. E aqui só pra garantir. Pronto, ó. Very... Very... Eita, não tô conseguindo. Very easy. Ó, pra garantir. Tá vendo? Olha lá. Nossa, virou um joguinho 2D, mano. Nossa, gostei demais. Ah, jogo, é isso? Ah, gravidade ativada. Eita, caramba. Tá bom. Tem que fazer uma plataforma ali embaixo. Vamos, ó. Uma cadeirinha. Sobe. Ah, mas eu não preciso pegar tudo, né, já que eu vou cair. Então, eu posso fazer assim. Assim. E assim. Au. Tá, aqui tem uns jumpings, ó. Aqui tem uns jumpings. Como é que é? Desenha rápido, que aí fica menos concentrado e dura mais... Ah. Ai. Tem que pagar. Tudo tem que pagar nessa bexiga. Tá bom. Acabou. Acabou. Cai em cima. Nossa, eu pulei muito antes. Quer dizer, eu desenhei muito antes. Show. Ele vai dar um impulsionamento? O jogo é muito do sem vergonha, né, mano? Mas o jogo é muito do sem vergonha, né? Hum, agora eu não entendi. Ai, tá empurrando. Tá empurrando. Corre. Tá empurrando. Tá muito mal feito. Ele vai empurrar. Ele tá indo pra frente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma linha reta. Mas vai cair, velho. Olha lá. Vamos fazer assim, ó. Como ele vai cair, eu faço assim... Aí ele vai cair e vai dar tempo. Rápido, rápido, rápido. Nossa, meu Deus do céu. Nossa. Não, não. Não, gente. Palmas. Aqui lascou-se. Não tem gravidade ativa. Então, posso já fazer um... Acho que eu vou ficar preso ali em cima. Aí eu venho pra cá e ali é a saída. Então, tim, tim. Eu acho que aqui ferrou, hein, ó. Quase. Quase fiquei preso. Olha, tinha uma rampinha ali que eu não tinha pensado. Quase que eu não passo. Ah, foi mais fácil do que eu imaginei. Aqui, com certeza, a gravidade vai estar ativa. Tenho certeza. Só pelo desenho da rampinha. Vamos ver o que vai dar agora. Desenhar. Besta sou eu de achar que não vai estar. Aqui eu posso pular. Aqui eu não consigo pular. Trampolim. Vamos ver, né? Trampolim, velho. Vamos lá. Tá de boa. Deve ser uma coisa mó, olha. Vocês aí devem estar pensando. É mó fácil. Será que é por causa que eu tô com FPS alto? Cadê? Eu tô com 800 FPS. Pode ser. Pode ser, hein, mano. Deixa eu desabilitar aqui o FPS unlocker. Vamos ver. Pode ser a questão do FPS. É porque é quando eu estirço. Olha só, olha só, gente. Presta atenção, ó. Ó. Quando eu vou rápido. Tá vendo o que acontece? Fica como uma coisa só E olha o tanto de tinta que gastou Aí, ó Pera, não, não, não Pera, pera, pera Se liga Que ovo Não, pera aí Mas o FPS 1 Locker tá rodando ainda Eu bato no 600 FPS Mas realmente é o FPS Então eu consigo detalhar melhor o meu desenho E eu acabo gastando mais Muito bem observado, senhor Sabadarim Bom, aqui já entendi Aqui eu já entendi Aqui tá fácil, aqui tá fácil, eu já sei Aqui é uma plataforma deslizante Eu só não sei onde é que é, mas acho que é aqui Sim, 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 sim O negócio é dar um riscão Um riscão que vai Não tem gravidade agora que Agora que você me fala, cara Mano, o negócio é tacar o riscão Beleza O que é isso aqui? Bastidores? Ué, passei de first Mas dava pra fazer desenhando e não desenhei Calma, gente, vocês quase me mataram Aqui dá pra, ó Aqui dá pra desenhar Estraguei, gente, desculpa Já estraguei o jogo Realmente É tacar-lhe o risco Tacar-lhe o risco, gente Taca o risco ali, ó Mas... Foi, foi Jogo, você tem que ir pra frente, jogo Jogo, vem pra frente, jogo Nossa Uau Uau Vamos ver Tem gravidade Nossa, são vários Se eu fizer isso Fizer isso E fizer isso Fizer isso Já fiz até um cercado Gente, não tem como eu morrer Claro que tem, né? É o Leandro que tá jogando Vamos ver Ai Não tem como morrer não Olha Tá tendo um impacto Nem pular Só empurrar pra frente Então vamos lá Eu prendo aqui Quebrou Ah Ele corta Oxi Pera Eu quero ver que vai dar Não, essa eu quero ver Ele mata? Acho que não, né? Sei lá, mandarim tá ali Pois, olha lá Mas... Buguei o negócio Nossa, eu tô muito ninja nesse jogo Tô muito bom Bom, pelo jeito vai escorregar E vai cair É isso? Vai lá Filha da mãe Não era isso Agora não vai dar o tamanho Vai dar um caramba Aí, arrumou Era eu que tinha quebrado o negócio Pensei certo Só executei errado Vai ter gravidade aqui Nessa bexiga Tem que fazer alguma coisa Que se encaixe aqui Deixa eu ver se vai render Isso aqui, né? Sim Sim, sim, sim Vai cair Certeza que vai cair Do que tiver lá Cara, isso aqui é estrategia Desenhe no botão Pra abrir A porta Ah, tá Pra porta ficar Vai ficar apertado Exato Boa Então aqui vai mudar um pouco a mecânica Pelo jeito Poxa vida Gravidade, velho Foi Ai, quase que eu... Pera, pera Pera Mas tá funcional Pressione os dois botões Hum Agora, fi Agora começou Eu já imaginei como é que deve ser Pera aí Aí, vai render Apertei Fiz um Brush Apertei Subi E prendi Porque a gravidade Não, mano Aí Aí você tá de brincadeira, né? Não, não Show Mano, eu tô apaixonado por esse jogo Cara Esse aqui já é desnecessário Esse aqui, eu acho Ó Só fazer isso Pronto Uai Nossa, quase fui até a próxima fase Olha só o que aconteceu Presente Gente, juro Eu já ia falar Gente Eu vou desistir Quer dizer, eu vou parar Mas olha só Tá aqui o presente Eu vou finalizar Gente, eu vou finalizar um parkour na live Ah, tem um botão lá Então se eu fizer isso Ah, mas eu não posso desenhar lá Hum É basicamente na sorte Dou um toquezinho Torcer pra ele cair lá Pronto Era só isso Era só isso Caramba Eu já tava precisando Pensando em desenhar uma coisa Mirabolante Que sensacional Mano Eu mereço esse presente Me dá um item grátis, tio Não gostei Bom Galera Obrigado a todo mundo que tá aqui na live A galera da live aqui Muito obrigado a todos vocês Que me acompanharam aqui Quem assistiu Deixa like Eu achei sensacional Mano Esse jogo aqui é sensacional Mano